A carreta tombou nessa rotatória, no anel viário, que fica na divisa do bairro Cardoso e Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O veículo estava carregado de refrigerantes e tombou quase que em cima dessa banca de melancias. Segundo testemunhas, o caminhão, a carreta carregada com refrigerante, vinha nesse sentido, bem na divisa do setor Buriti Sereno com o bairro Cardoso. O pessoal aqui da venda de melancias disse que o motorista não conseguiu fazer a curva de forma mais rápida, mais ágil. Eles, inclusive, falaram que a carreta virou de uma forma bastante lenta, tanto é que deu tempo todo mundo correr. Depois que a carreta virou, algumas pessoas pararam aqui no local para tentar saquear a carga. Mas como aqui no local também passava uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, eles acabaram intercedendo e evitando que toda a carga fosse levada por algumas pessoas que passavam por aqui. Guardas da GCM ficaram o tempo todo no local e até uma empresa de segurança foi enviada pelos donos da carga para evitar que as pessoas roubassem a mercadoria. A polícia militar também acompanhou o trabalho. Andressa estava na banca de melancias quando o acidente aconteceu. O mãe, o caminhão estava vindo, aí pegou que, tipo assim, ele derrubou devagarzinho, sabe? Ele estava fazendo a curva, só que ele não conseguiu. Aí nós estávamos tudo ali, aí pegou que ele, tipo assim, derrapou, só que, né? Se tivesse cliente. A vendedora diz que a sorte foi não ter nenhum cliente na banca na hora em que a carreta tombou. Graças a Deus, não feriu nem eu, nem minha amiga e nem minha outra amiga. Por causa do caminhão tombado na rotatória, o trânsito no anel viário ficou lento. O caminhão que transportava os refrigerantes era terceirizado. A dona do veículo esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Ela contou que a carreta é assegurada e que o motorista não se feriu no acidente. Toda a carga de refrigerantes foi transferida para outro caminhão e seguiu viagem. Infelizmente, acidentes como esse no anel viário, onde o fluxo de veículos pesados é grande, tem se tornado cada vez mais comuns.